Bom dia turma do CDA, bom dia meus caminhantes queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leituras aqui no canal. Eu começo o nosso vídeo de hoje trazendo uma reflexão para vocês bem bacana por sinal. A hora que eu estava preparando a mesa e eu sempre tenho esse ritual, a hora que eu vou gravar um vídeo para vocês, eu sempre preparo a mesa, acendo as minhas velas, faço as minhas orações, invoco a presença dos meus mentores. Naquele dia eu peço então as divindades que estiverem presentes e que quiserem participar da mesa, para fazer a leitura do dia, o vídeo no caso, se forem os ciganos que estiverem mais presentes, se forem os anjos e arcanjos, os orixás, as fadas, a energia que estiver mais forte no dia e eu sinto isso no dia e eu já direciono para procurar os baralhos correspondentes. Enfim, e enquanto eu estou fazendo as orações, energizando os baralhos, acendendo os meus incensos, as velas, eu vou me conectando com essa energia e vou entrando no ritmo daquilo que eu preciso para trazer para vocês. E nesse momento eu sinto se é para embaralhar antes, se não é, quais baralhos serão utilizados, os separadores de montinho, enfim. E hoje eu senti que eu deveria trazer uma carta para vocês e aí eu fui direcionada até o baralho das bruxas, a gente já não está mais no mês delas, né, em outubro, mas eu sinto que elas ainda estão muito próximas a mim aqui. E aí, no que eu fui embaralhando, a carta que veio para vocês foi a carta do louco. E eu gosto demais da representação da carta do louco que foi feita por esse artista no baralho das bruxas e vou explicar a vocês porquê. Em todos os baralhos, o louco é sempre representado por alguém, normalmente é um homem, tá? Aqui é uma bruxa porque é o baralho das bruxas, mas sempre é um rapazinho que está na beira de um precipício, como está aqui, no caso, a nossa bruxa, e ele está prestes a se jogar no desconhecido, porque essa é a energia do louco, né? A carta do louco costuma representar, então, inícios na vida da gente, novas experiências, ou então os primeiros passos que a gente vai dar em direção a um novo caminho. Então, quando a gente traz alguma pergunta para o baralho, né? E vocês trazem aí, ah, será que eu devo arriscar um novo emprego? Será que eu devo começar esse novo relacionamento? E sai a carta do louco? Isso já é um bom indício, porque falar assim, está trazendo, então, a carta do louco, então, é assim para você começar essa nova experiência de trabalho, ou de você se mudar de cidade ou país. Claro, é para você mudar de trabalho, sim, porque está trazendo o que são os novos passos de um novo caminho, e que você não tem nada a temer. Pode significar também uma nova escolha que vocês tenham que fazer, e aí vocês, claro, têm sempre que decidir com cuidado, mas também com coragem, afinal de contas, vocês estão na beira de um precipício, então é necessário coragem, né? Mas sempre seguindo a intuição de vocês, os impulsos de vocês. A carta do louco sempre vem com energia de liberdade, gente, de novos horizontes se abrindo, e vocês devem, sim, iniciar essa jornada que vocês estão querendo, por quê? Porque essa carta, quando sai, reconecta vocês, nós todos, né? Com o nosso verdadeiro propósito de alma. O único sinão dessa carta é porque ela traz também essa energia de muita imprudência, dessa, às vezes, falta de paciência que a gente tem, né? De precipitação, essa fome de viver, essa ansiedade que a gente quer as coisas para ontem, e que aí a gente já traz isso para o baralho, tipo, não, mas eu quero que esse relacionamento venha para o meu caminho para ontem, a gente já vem para o baralho querendo, Renata, é para essa semana que isso chega para o meu caminho, né? Esse concurso eu passo ainda esse mês, eu comecei a estudar ontem, mas isso já vem para esse mês, para o meu caminho, não é isso? Então, essa impulsividade que a carta do louco traz para a gente é muito boa, ela joga a gente na direção desse precipício da gente se arriscar. O navio está aqui justamente convidando a gente a se jogar nessas novas aventuras. Isso é muito bom. É uma carta que fala que pode sim chegar um novo amor para vocês, né? Mas é uma carta também que fala de novas descobertas, mas para vocês deixarem esses sentimentos fluírem, né? Sem ficar cobrando, sem impor muitas regras. Pode estar trazendo uma nova viragem no trabalho de vocês, olha aqui, um convite para ir trabalhar lá longe, cruzando oceanos, de repente propostas para ir trabalhar em novos países, né? Novos estados, abraçarem novos projetos, novos desafios, embarcarem em novas áreas de atuação. Não é uma carta que quando sai traz estabilidade, gente. Mas sim, é uma carta que favorece riscos, que traz viagens, que traz novidades para a vida de todos vocês. E por que que eu disse, então, que eu gosto tanto dessa carta em relação aos outros baralhos? Porque nos outros baralhos, sempre o louco está na beira do precipício, disposto a se jogar. Mas e se der errado? Aí a gente já se jogou, né, Renata? A gente já se atirou ao mar, a gente já arriscou todas as nossas possibilidades. Mas neste caso, a bruxa, que de boba não tem nada, veio com a vassoura dela. Então, se ela se jogar, e é o caso para vocês aqui, caso vocês se joguem em qualquer aventura que a vida esteja propondo a vocês nesse momento, vocês ainda têm a vassoura para voarem. Vocês podem voar mais alto. É como se a vida estivesse trazendo a vocês o seguinte, olha, vocês já passaram por tantas coisas, por que que vocês ainda estão batendo nessa tecla do medo? E o que eu senti de mais forte para trazer para essa leitura hoje, enquanto eu preparava as cartas, e agora o que eu estou sentindo, com a confirmação dessa carta que veio para vocês, é isso. Muitas vezes, as coisas não têm chegado para vocês, porque vocês estão se auto-sabotando. Vocês têm medo. Quando vocês chegam até a beira do precipício, vocês recuam. Inconscientemente, às vezes, tá, gente? Vocês recuam com um novo emprego, com um novo amor que está chegando, com uma possibilidade de um projeto de vida, de uma mudança. Essa mudança pode ser mudar desde mudar de casa, mudar de rua, mudar de emprego, mudar de amor, mudar de relacionamento, porque vocês têm medo do desconhecido, de se julgar. O louco dá a certeza a vocês de que é possível chegar lá, seja aonde e quando for, seja o que for esse lá. Ele é a energia que move as montanhas do medo e dos bloqueios que nós temos. E por mais que o desconhecido nos assuste e nos tire das nossas zonas de conforto, por mais que esse incerto, né? Por mais que incerto que isso seja para nós, é também um presente da vida, porque é uma nova oportunidade. E é através de alguns erros e situações mal sucedidas que depois a gente acerta. E aí a gente chega onde a gente quer. Então não há por que não olhar para uma nova direção só porque a gente às vezes está frustrado ou decepcionado com algumas coisas, escolhas erradas que a gente fez, né? É necessário largar toda a bagagem para trás, levar apenas o necessário, olhar para o alto, olhar para o alto. Vejam que vocês têm um mundo à frente e que vocês vão estar sempre amparados, e guiados por amigos fiéis que querem ver vocês bem, tá? Esses amigos fiéis aqui vocês podem interpretar como espiritualidade, como amigos bons na Terra, ainda que poucos, como família, como aquilo que vocês quiserem. Entendam que a Carta do Louco veio como um grande recado de esperança nesse momento para muitos de vocês que estão prestes a tomar uma grande decisão, mas estão aí ressabiados nesse momento. Tá certo? Então cuidado, porque o que eu senti no meu coração nesse momento, para trazer de mensagem hoje para vocês, é que às vezes, aquilo que vocês querem, a realização de um sonho, às vezes está muito próxima, prestes a se concretizar, mas vocês acabam entregando o ouro para o bandido, devolvendo essa oportunidade para a espiritualidade, deixando o cavalo passar, porque vocês se boicotam, vocês se auto-sabotam e não se acham merecedores de receber isso. tá certo? E aí a Carta do Louco vem mostrando que não tenham medo, o desconhecido está aqui, as oportunidades para sair da zona do conforto, olha o mundo todo à volta de vocês, e não temam, porque na pior das hipóteses, vocês vão se jogar o desconhecido, se não der certo, vocês voam, tá? Vocês vão se jogar, mas é um risco controlado, vocês podem se jogar, que ainda assim vai dar certo, e mais, mais do que isso, vocês são merecedores disso que vocês vão receber, porque a espiritualidade não nos entrega nada se não for do nosso merecimento. Então, acreditem que aquilo que está vindo é sim do merecimento de vocês. Então, se preparem para receber isso, estejam de braços abertos, estejam com a vibração já pronta, e acreditem, é meu sim, não deixem ninguém sabotar, e ninguém fazer com que vocês desacreditem dessa realidade, ok? Vamos lá então? Ui! Recado forte, mas tinha que ser entregue, vamos lá, hoje a gente tem aqui os anjos, né? Através do Espírito Santo Azul e o Lilás, vocês vão se conectar com um e outro, e eu vou trazer então o recado que a espiritualidade quer entregar para vocês no dia de hoje, através de um e de outro. E se vamos falar de anjos, claro, vamos trazer os anjos aqui, a resposta dos anjos para vocês para esse momento de hoje. Vamos ver aqui o que eles querem trazer para complementar essa mensagem que já foi dada nesse momento aqui. Tomem posse dessa mensagem, o que será que está atrapalhando, ou o que eles querem que vocês saibam nesse momento. Vamos lá? Pensem com carinho, acreditem que o que é de vocês é de vocês, não tem vizinho para tomar posse, não tem o colega de trabalho que vai dar rasteira, não tem o ex-namorado, a mãe chata, a sogra, o padrasto, o vizinho, a amiga invejosa, o que é seu é seu, desvia, mas vem para o seu caminho. Alguém pode tentar tirar, mas é seu, está escrito, lembrem da música lá do grupo Revelação, está escrito. Ninguém apaga a luz e a estrela de quem nasceu para brilhar, não, é seu, vem para o seu caminho. Vamos lá? Eu vou distribuir as cartas aqui, depois vocês, enquanto isso, vão pensando com carinho em qual dos anjos, qual dos Espíritos Santos vocês querem aí nesse momento, e eu vou ver aqui. Não, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou simplesmente tirar essas duas aqui e à medida que eu for lendo e eu for sentindo que eu preciso tirar mais cartas, eu vou complementando, é isso que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou trazer, eu vou deixar ele aqui e vou abrir. É isso que eles estão me orientando aqui para fazer. Peça ajuda aos outros, aos outros e à espiritualidade, a meditação traz respostas, ok? Perdão, a carta do perdão, já entendi. Você precisa acreditar naquilo que é seu e do merecimento e a carta do romance, ok? Bom, primeiros recados, então, para quem escolheu o Espírito Santo de número um, a carta azul, perdão, a carta não há, ali o, o relicáriozinho azul, né? A primeira mensagem que o seu anjo traz para você nesse momento com relação àquilo que você quer alcançar. Para muitos que vieram até a tiragem de número um, tem alguma coisa a ver com a sua vida amorosa, não necessariamente para todos, então, se não é o seu caso, você apenas tente adaptar para a sua vida, tá? Se não é para a vida amorosa, você apenas descarte essa carta da sua vida amorosa e encaixe para as outras, amorosas, ok? Eles já estão me falando aqui, soprando aqui para mim, que para muitos, tudo bem que não é para a sua vida amorosa, mas eu já entendi o recado aqui, para muitos, você sofreu tantas decepções amorosas na sua vida, ou às vezes nem foram tantas, talvez bastou uma única decepção amorosa que foi tão rasteira, que te jogou tão no chão, essa pessoa te fez acreditar que você era tão menos do que na verdade você, que você depois descarregou isso ao longo de outras áreas da sua vida, tipo, você teve uma decepção amorosa e aí depois você se sentiu menor, mesmo nas suas questões profissionais, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, e aí você se sentiu incapaz de formar um bom círculo de amigos, por exemplo, porque essa pessoa com quem você se envolveu e te fez acreditar que você não era merecedor, por exemplo, de formar uma família, de, ah, não, não quero mais envolver com você, você não vale a pena, não quero você como amor na minha vida, né, e aí com isso você se sentiu menos, e aí você não se sentiu capaz de desenvolver um bom projeto pessoal ou de ser um bom profissional e aí você se sentiu com a autoestima tão baixa e aí você hoje em dia precisa passar por uma questão de recuperação e cura, de trabalhar a sua criança interna, de se dar amor, né, e aí por isso veio a carta forgiveness, perdoa isso, perdoa essa pessoa que te fez acreditar nessa grande bobagem e segue adiante, tá, você é uma pessoa incrível e é, aquilo que a gente acredita é o que torna verdade na sua vida, então você vai permitir que essa pessoa de fora dê as coordenadas da sua vida? Não, claro que não, alguém que passou na sua vida e te fez acreditar que você era menos do que se você é na verdade, não merece de fato fazer parte da sua vida, então larga pra lá, perdoa essa pessoa porque ela de fato não merece fazer parte da sua vida, o que você precisa acreditar é que você é muito mais do que aquilo que te fizeram acreditar, fazer todo um trabalho de cura na sua vida e acreditar de fato que se é uma questão amorosa, sim, você é merecedor de que isso venha pro seu caminho e virá, tá, aqui a gente vê o cubo da geometria sagarada ligada a Arcanjo Metatron, então aqui isso já pode ser um indício de que você pode fazer aí leituras e meditações, né, e pegar vídeos aí no YouTube ligados a Arcanjo Metatron, ele inclusive pode ser um dos seus mentores, tá certo? Aqui inclusive vem trazendo peça ajuda aos outros, aos outros aqui nitidamente a espiritualidade, né, então peça ajuda à espiritualidade maior que te ajude nesse processo, inclusive no processo de perdão, desse processo de cura que você está passando e como nós estamos falando de que a meditação pode te trazer respostas, a meditação, aqui pedindo ajuda aos outros, a meditação inclusive de Arcanjo Metatron, tá, então aqui a gente vê dois casos, se é uma questão de romance, como eu falei, você pode nesse momento estar muito ferido ou ferida porque aquela questão amorosa que você apostou todas as fichas não seguiu adiante e hoje em dia você não se sente merecedor ou merecedora de que isso volte para o seu caminho, foi tirado isso, foi arrancado isso da sua vida por N motivos ou a pessoa foi embora pelos seus próprios pés, né, tipo não te quero mais, te largou, te fez acreditar que você não era merecedor desse amor na sua vida, né, e aí o que você vai fazer? Você vai perdoar, né, ah Renata, mas eu preciso perdoar porque eu morro de raiva dessa situação, essa pessoa judiou de mim, me fez sofrer, né, ui que tonteira, no socorro, no que energia forte, pera só um segundinho, gente, só um segundinho, deixa eu só voltar para o eixo aqui, que, coitado de quem sofre de labirintite, deve ser isso que eu tô, esse mesmo efeito de quando a gente sente aqui que o mundo está rodando, né, ou de quem bebe, que horror, bom, peraí, voltei, 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 mas é exatamente isso, seu mundo girou todinho aí, né, como se a pessoa te tivesse tirado do eixo, mas não tem problema não, essa pessoa não é a única no mundo, e existem outras tantas pessoas dispostas a te fazer feliz, é o que eles estão me dizendo, mas você precisa se permitir, e você precisa primeiro de tudo liberar o perdão, tá, porque se você não se perdoar, se você não der colo para a sua criança e fizer ela entender que essa pessoa judiou de você e você de uma certa forma permitiu, porque a gente permite que os outros entrem na nossa vida e tenham o espaço que a gente deu, porque a gente permite, né, e a gente dá o espaço, a gente dá a chave, a gente dá o cartão de crédito, dá o número do CPF, a gente dá toda a vida da gente, e tá errado Renata? Não, não tá, porque quando a gente ama a gente se entrega de corpo e alma, aí resta saber se o outro vai fazer bom uso disso que a gente tá entregando ou não, mas a questão aqui maior é, se a pessoa não soube fazer bom uso daquilo que você deu de bom grado, de coração aberto, então que você perdoe isso e solta, porque não vale a pena guardar esse tipo de mágoa, e o que a espiritualidade traz amorosamente é, você ainda vai viver isso, mas você precisa acreditar, tá, o que mais que eles trazem nesse momento pra você, e como a gente viu a primeira carta que é do louco, se você não se jogar nesse despenhadeiro, se você não se permitir acreditar nisso, não vai dar certo, porque a espiritualidade pode até julgar um príncipe encantado na sua porta, num cavalo, né, um cavalo branco chegando com uma roupa maravilhosa, com um sapatinho de cristal pra te entregar um anel, né, numa caixinha falando vim pra poder te levar pro meu castelo, você vai virar e falar assim, sai fora, desmola demais, o santo desconfia, aí tem, não é? Você não vai acreditar, e sabe por que você não vai acreditar? Olha a primeira carta que caiu, deixa que vá a energia do seu ex, né, é chegada a hora de purificar a sua energia, você não vai acreditar porque você ainda não foi capaz de perdoar, porque você ainda tá baseado nessa energia de que, não, tem alguma coisa errada nessa história, não, duvida, eu dou, tem um trem errado aí, não, você ainda não foi capaz de acreditar que você é merecedor. Lembra que eu falei no início do título, que eu falei, o que eu sinto aqui, e eu acho que vai ser esse o título da nossa tiragem hoje mesmo, é que vocês estão atrasando o processo de manifestar aquilo que vocês querem por não acreditar nesse merecimento. Vai ter uma lua de mel na sua vida. Uai, Renata, mas pra ter lua de mel tem que ter alguém, ninguém faz lua de mel sozinho, você concorda? Oxe, se concorda, plenamente. Mas então você concorda também que pra ter lua de mel tem que ter alguém, pra ter alguém você precisa permitir essa aproximação? A espiritualidade é te dando spoiler, rapaz, moça, né, que vai ter alguém chegando no seu caminho. Ela já te disse que tem um romance, pelo amor de Deus, acredita, acredita, que coisa mais maravilhosa, tem um amor verdadeiro no seu caminho. Mas então, perdoa. Olha essa palavrinha aqui, believe, é acreditar. Se você não acreditar, se você não julgar essa energia pro universo, não se permitir acreditar nisso, se você não perdoar tudo aquilo que você passou e acreditar que tem um romance que pode chegar no seu caminho, que você é merecedor, mas você precisa perdoar e soltar essa energia toda daquilo que você já passou antes, né, olha aqui. Você precisa primeiro soltar tudo aquilo que você viveu. Gente, se a gente paralisar lá atrás na adolescência da gente, no primeiro grande amor, que a gente acha que viveu o grande amor aos 13 anos de idade, e aquele namoradinho trocou a gente por outra, e a gente paralisar ali, que a gente chorava pra morrer, não, eu nunca mais, eu não quero mais ninguém, esse foi o grande amor da minha vida, e a gente ria hoje em dia de olhar pra trás e falar assim, Deus que me perdoe se Deus tivesse ouvido, quando eu falei que só queria esse pra minha vida, eu tava roubada hoje, não é não? Pois é. E quantos que a gente não olha pra trás e fala assim, menina de Deus, você já imaginou, quando a gente tem essa conversa com as amigas, se eu tivesse casado com fulano mesmo, olha o lixo que tá, mas não é lixo só de corpo, de nada não, né, de pensar assim, não era isso que eu queria pra minha vida mesmo, né? Pois é, a espiritualidade é sábia, tira do nosso caminho aquilo que não vale a pena em todos os aspectos, aquilo que não tava em alinhamento com o nosso propósito de vida, né? Então, deixe que se vá a energia que tá travada aí dentro de você, perdoa, purifica a sua energia, né? Acredita, acredita que tem romance no seu caminho, acredita que tem outras coisas boas pra você. Se você chegou até aqui e não era nada disso ligado a romance pra você, o que que você pode fazer? Descarta essa energia apenas de romance e pensa apenas o seguinte, se você foi machucado por alguém em algum momento da sua vida e isso te travou e isso te fez acreditar que você tinha menos valia do que você tem, que isso te impediu de crescer como pessoa, como ser humano, profissionalmente, seja o que for, aprenda a acreditar em você mesmo. Perdoa essa pessoa que te fez acreditar nisso tudo, solta essa energia e acredita que a espiritualidade tá te trazendo coisa muito melhor. Porque o tema principal que a gente veio trazer é exatamente isso, muitos dos seus projetos estão sendo atrasados em função de você não acreditar no seu merecimento. então você não precisa focar só na questão amorosa não, tá? Acredita que a espiritualidade maior está te ajudando, você pode pedir e aceitar a ajuda deles, independente se é uma questão amorosa ou não, tá bom? Deixe que se vá a energia do seu ex, quando eu digo aqui, é a energia de quem te machucou, tá? Por isso veio a energia do perdão. Seja o que for, se te deram uma rasteira no trabalho, agora eu tô falando pro outro lado, já falei com vocês da questão amorosa, pra você também do outro lado, perdoe aquilo que te fizeram, deixe que se vá essa energia que te impediu de crescer, peça ajuda pra espiritualidade através de meditação e acredita que aquilo que é do seu merecimento vem pras suas mãos, mas mais do que tudo, você precisa acreditar nisso. Vou voltar na energia da bruxa pra você entender, tá? A energia do louco aqui. É exatamente isso que eu falei pra vocês no início. O louco te dá a certeza de que é possível você chegar lá, seja onde for esse lá e quando for. É essa energia que move as montanhas do medo, tá? E do bloqueio que a gente tem. E isso bloqueia a gente e o medo paralisa a gente de crescer. Então, simplesmente acredita que você é capaz de receber isso, que você veio até aqui no vídeo e pediu, isso que você tem pedido incessantemente pra espiritualidade. Põe-se na sua cabeça, você é merecedor, merecedora disso. Mas você tá de uma certa forma atrasando o seu recebimento pelo medo e pela descrença que você tem de não acreditar que isso vem pro seu caminho. Tá bom? Bora agora pra quem escolheu o grupo de número 2. Deixa eu tirar essas cartas aqui porque pode ser que a espiritualidade queira voltar a falar com as pessoas através delas novamente. vou tirar esse Espírito Santo daqui e vamos voltar pra cá com o nosso Ângelo Lilás e vamos ver primeiro, então, quais são as cartas desse aqui. Oportunidades Sejam Assertivos Ajuda Espiritual It's Up To You Gente, essa carta é um fenômeno pra aparecer, né? Impressionante. E Compromissos que é sobre saber ceder e estar comprometido com alguma questão, né? Bom, vamos tentar entender isso aqui. A gente já falou no início do vídeo através da nossa bruxa aqui que eu vou até deixá-la aqui novamente, né? sobre a carta do louco. Então, a gente já viu sobre isso que o louco traz essa certeza pra vocês de que vocês vão chegar lá seja esse lá aonde for quando for desde que vocês acreditem que vocês são capazes de mover essas montanhas né? E mover e tirar esse bloqueio que vocês têm que até então é o que eu senti de mais forte. Vocês têm se bloqueado ultimamente não têm acreditado que os sonhos de vocês são passíveis de acontecer, né? E o que que os anjos trazem pra vocês? As oportunidades estão aí Muitas vezes vocês não são capazes de enxergar as oportunidades que a espiritualidade tem colocado no caminho de vocês Então, a espiritualidade pede que vocês sejam um pouco mais assertivos A chave tá nas mãos de vocês Não tem como a espiritualidade colocar a oportunidade no caminho de vocês e ainda assim ela mesma ir lá e girar a chave Não Aquilo que a gente fala O anjo de guarda tá ali do lado de vocês Ele pode soprar no ouvido de vocês as melhores chances Desviar vocês do caminho de falar Não vai Ali não é uma boa Soprar na intuição de vocês Olha, isso não é legal Não faz isso Mas ele mesmo não pode amarrar vocês e falar Não vai Ele pode quando muito promover pra vocês ali que vocês atrasem Dar um sono maior pra vocês pra vocês não acordarem e perderem o horário de pegar aquele trem pra que vocês não sofram aquele acidente Tudo isso essas casualidades tem um anjo de guarda protegendo a gente Agora ele não pode impedir que você assine um contrato se essa for da sua vontade porque aí já envolve livre-arbítrio Mas ele pede a vocês Fiquem atentos às oportunidades Sejam mais assertivos Tá nas mãos de vocês Vocês estão tendo ajuda espiritual Mas é necessário que tenha um comprometimento de vocês Vocês tem que pesar prós e contras Olha a balança aqui Vocês tem que fazer a parte de vocês Vocês tem que estar comprometidos com os sonhos de vocês de irem atrás de tomarem as decisões de aproveitarem as oportunidades Não adianta vocês julgarem pra espiritualidade de que nada acontece no meu caminho A grama do vizinho é mais verde Nunca que a coisa vem pro meu caminho As coisas estão sendo colocadas pra vocês Mas muitas vezes vocês têm medo de se jogarem E quando a oportunidade vem vocês recuam Vocês não se jogam mesmo tendo uma vassoura pra voar depois Vocês têm medo Vocês se bloqueiam As montanhas do medo Né? Por mais que o desconhecido assuste vocês Por mais que tirem vocês da zona de conforto Por mais incerto que isso pareça pra vocês É também um presente da vida Porque é uma nova oportunidade Olha a oportunidade chegando Então vocês têm que ter coragem E o que eu sinto aqui a espiritualidade traz É que muitas das vezes vocês por não se sentirem merecedores disso que está vindo pro caminho de vocês Vocês bloqueiam a oportunidade que está chegando e aí aquilo acaba indo pra uma outra pessoa E isso está nas mãos de vocês It's up to you Vocês é que vão decidir se está na hora ou não está na hora Eu vou dar esse passo à frente Eu vou ser assertivo Eu vou pegar essa chave Eu vou abrir essa porta dessa oportunidade que está na minha mão E vou tomar esse passo Eu vou decidir sair dessa empresa e ir pra outra mesmo que isso incorra em riscos Eu vou mudar de cidade Eu vou começar um negócio novo Eu vou sair desse relacionamento mesmo que isso implique em diminuir o meu patrimônio em ter que começar do novo em ter que enfrentar opinião familiar né E uma série de coisas Aqui me traz que vocês estão tendo total ajuda da espiritualidade seja para o que for Mas vocês ainda estão muito cautelosos Claro que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém Ainda mais se for uma decisão ligada a questões financeiras questões profissionais questões que envolvem patrimônio dinheiro uma série de coisas né começar do zero quando a gente já tem uma certa idade e você vai jogar tudo para o alto para começar de novo Mas olha o nosso lema lá ser feliz ou ter razão vocês vão esperar ter quantos anos para começar a tomar as decisões que vocês querem né então a espiritualidade mais uma vez coloca ser assertivo aí eu ia falar ser feliz ou ter razão que não deixa de ser mas para ser feliz ou para ter razão vocês também precisam ser assertivos porque a chave vai estar nas mãos de vocês então se aqui a questão é por que as coisas não vêm para o meu caminho por que eu não consigo que aquilo que eu mais tenho pedido para a espiritualidade se resolva é meio por aí vocês estão tendo ajuda da espiritualidade para que isso se resolva né mas está nas mãos de vocês as oportunidades estão sendo dadas a vocês e isso aqui ficou muito claro para mim porém o que a espiritualidade traz é muitas das coisas muitos dos sonhos de vocês estão sendo atrasados no sentido de que está tendo um atraso para chegar nas mãos de vocês muitas das vezes por vocês não acreditarem que aquilo é possível tá então vocês chegam na beira do precipício e aí vocês estão prestes a se jogar e alguma coisa faz com que vocês recuem pode ser o medo de se jogarem né de começar aí um novo amor aí eu não sei se vai ser válido porque no final das contas será que essa pessoa vai assumir alguma coisa comigo e aí eu saio de um relacionamento estável que eu já estou e vou começar um novo bom especificamente para quem é o caso de um novo amor né tá a carta fala que pode até chegar um novo amor mas claro a pessoa não vai saber bem o que quer de início porque a carta do louco fala que é uma fase de descobertas que vocês devem deixar os sentimentos fluírem mas sem impor muitas regras né então é meio isso vocês podem estar esperando que alguém tome uma iniciativa e essa pessoa às vezes não vai tomar de imediato né mas nem por isso se é uma coisa que vocês querem vocês é que tem que ser assertivos vocês não tem que esperar a decisão do outro tudo aquilo que vocês forem fazer vocês vão fazer por vocês mesmos se é uma questão de trabalho quando sai essa carta e saiu para todos vocês vem falando de uma grande viragem de um novo começo um alerta para vocês abraçarem novos desafios sim para vocês entrarem em novas áreas de atuação não é uma carta que traz estabilidade claro que não é mas ela favorece riscos gente e é isso que vocês têm pedido a espiritualidade agora para abraçar riscos vocês têm que ser assertivos vocês têm que se comprometer vocês vão ter que ceder abrir mão de alguma coisa abrir mão o que? talvez de uma estabilidade exatamente né tudo bem eu vou trocar o certo pelo duvidoso eu vou trocar uma carreira estável de muitos anos para algo novo que eu estou me jogando talvez mudar de cidade de estado de país mudar de área radicalmente eu vou sair de uma empresa estável vão montar um negócio para mim é necessário um comprometimento da parte de vocês de saber ceder as oportunidades estão chegando no caminho de vocês mas sim é necessário que vocês se joguem de cabeça que vocês sejam assertivos que vocês arrisquem é o que a espiritualidade pede mais ainda que vocês acreditem em vocês mesmos o que eu sinto aqui é que existe ainda uma descrença muito grande em vocês mesmos vocês não se acham merecedores de receber esses presentes que a espiritualidade está trazendo e aí com isso vocês meio que põem um pé no freio vocês entram no carro em alta velocidade e vão atrás do sonho de vocês quando o sonho está lá bem pertinho o medo é tanto que paralisa vocês e aí vocês estão na beira do precipício vendo já que a coisa está chegando ao invés de vocês pensarem eu posso me jogar porque na pior das hipóteses eu vou não aí vocês paralisam tá bora então para esse aqui eu senti que é esse recado final que precisa vir para vocês no dia de hoje em relação a esse sonho que vocês estão aguardando já tem um tempo vamos ver o que a espiritualidade maior traz para vocês hoje através do Espírito Santo Lilás ali o que está faltando vocês entenderem o que eles querem trazer aí então com relação a essa situação fantástico fantástico possibilidades de transformação que tem uma janela já escancarada de possibilidades dois baralhos completamente diferentes e os dois trazendo que sim tem possibilidades chegando na frente de vocês talvez vocês é que não estejam conseguindo enxergar né então aquilo que vocês mais perdem aí tem oportunidades e possibilidades chegando no caminho de vocês e o que que falta então vocês abraçarem essas oportunidades olha a carta da transformação né aqui a gente vê um casulo onde de de lagarta já está num processo de transformação olha as asas e ela já voando em seguida aqui então é necessário que vocês saiam desse processo do medo né de lagarta pra que pra vocês voarem olha o que eu falei sobre a bruxa na pior das hipóteses o que que eu falei vocês voam olha a vassoura dela aqui vocês nem vão precisar da vassoura porque aqui vocês já tem asas então que vocês saibam passar por esse processo de transformação pra que vocês possam aproveitar a carta da possibilidade das possibilidades e das oportunidades que estão chegando e aí vai depender de quem somente de vocês porque a carta da assertividade me mostra que a chave vai estar nas mãos de vocês sejam assertivos né então de parzinho em parzinho a gente vê aqui ó sejam assertivos it is up to you tá então sejam assertivos it is up to you oportunidades e possibilidades transformação né e a carta daqui de voar e voar tá certo então sim os sonhos de vocês estão muito próximos de acontecer estão nas mãos de vocês basta que vocês acreditem nisso que vocês são merecedores pra isso vir pro caminho de vocês porque ajuda espiritual vocês estão tendo aos mortos aqui né eles estão a caminho estão vindo mas vocês precisam acreditar que isso tá chegando pra que? pra que pare de atrasar esse processo pra que isso possa vir o mais rápido possível pra vida de vocês tá certo? beijo grande no coração de vocês a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo tchau tchau CDA tchau